O CD Nos Meus Braços, ele tem a participação de mais de 30 músicos do Brasil e de outros lugares fora do Brasil. E uma grande parte desses músicos que me brindaram com essa generosidade de participar desse disco, gravaram aqui no meu estúdio. A maioria gravou aqui e com cada um deles eu bati um papo, eu perguntei essa coisa tão fundamental, tão incrível que é, como é que a música te escolhe? Porque isso é a coisa mais certa que tem. O músico é músico porque a música escolhe ele, ninguém escolhe ser músico. Há uma coisa meio mágica, meio inexplicável, que todos os músicos sabem que existe, é o chamado da música. Eu pegava no violão assim, olha como é que o Sérgio pega com 2, 3 anos de idade, olha como é que ele pega no instrumento. O Sérgio vai ser músico. Ah, quando eu era muito pequenininho, já vem, já vem no pacote. Então toda essa coisa do instrumento existir, ser tocado, ser executado, de pegar, um violão e tocar, veio da minha avó, materna. Quando eu fui para a escola primária, tinha uma bandinha da escola. E aí em duas semanas eu já tinha aprendido a tocar todos os instrumentos e me coloquei na frente da bandinha fazendo um gesto que eu devia achar que era ser maestro da bandinha. Eu acredito que eu tivesse 7 anos de idade, mais ou menos. Eu fui ao Teatro Municipal assistir um violinista chamado Isaac Sternum e eu fiquei encantado. Eu não estava mais interessado em saber fórmula de carbono, multiplicação de matrizes. E a música foi sempre presente, né, Caio? Nas passagens de som, no estúdio, nos ensaios, eu ia com meu pai e ficava o dia inteiro com ele. Eu já me sentia, parece que eu já me sentia em casa naquele ambiente. Eu tive uma tendênciazinha um dia, quis ser fotógrafa, assim, mas foi muito rápido. Foi só um... O desenho animado, aquela coisinha do pica-pau que vai o cheirinho, assim, quando comecei a ouvir aqueles mozas, bap, xinguinha, que eu não conhecia, né, eu comecei a me... Falei, nossa, é por aí que eu quero. A música podia continuar sendo uma brincadeira ou podia ser uma coisa muito séria da vida inteira. Eu tranquei a matrícula, eu estava na PUC, me lembro que eu tranquei. Seis meses depois, meu pai ficou apavorado, meus pais naturalmente. Fiquei, pô, música, essas alturas da vida... Eu fiz dois anos de faculdade de matemática, demorei um pouco para largar, mas os meus maiores incentivadores para que eu largasse eram os meus próprios professores da faculdade de matemática. Eu falei assim, mas por que você está aqui ainda? Você já devia estar tocando. E eu fui tomado de uma certeza, de uma coragem, que fraquejou em alguns momentos na frente, mas é que no momento mais decisivo não teve um fraquejo. Eu saí chutando o balde. Eu tinha bateria, quando eu era carteiro, antes de ser músico, eu tinha bateria, mas a percussão que me pegou, repique de mão, lá no Cacique de Ramos. Desde então eu tenho reverenciado essa pessoa como um ser, a música. Nos meus braços é o CD que dialoga com a criança, que existe dentro de cada um de nós artistas e que é tão importante nas nossas criações, na nossa trajetória. Não deve ser por acaso que as palavras criança e criação são palavras semelhantes. Nos meus braços.